Olá, muito bom dia pra você. Hoje é segunda-feira, 16 de março. Estamos no ar com mais um Noticidade Manhã pra você começar a semana muito bem informado. Saúde! Com a forte chuva registrada em Sorocaba na semana passada, quem teve contato com a água ou a lama dos alagamentos deve ficar atento aos sintomas da leptospirose por até 30 dias. Veja o que diz o médico sobre a doença. Tem como sintomas, em uma fase mais precoce, uma sintomatologia de febre, dor de cabeça, dores musculares, muito semelhante às viroses comuns, influenza, gripe, inclusive a própria dengue. No período que a gente tem um período com dengue, a gente tem que ter como diagnóstico diferencial a leptospirose. E o mais importante é ter a história de ter tido contato com água de enchente, ou lama, ou esgoto, assim por diante. E ainda falando sobre saúde, uma força-tarefa é feita em Sorocaba para fiscalizar locais com mato alto e entulho que podem se tornar criadouros do mosquito da dengue. Serão multados aqueles terrenos que tiverem mato acima de 50 centímetros, ou lixo e entulho. Eles serão multados conforme está previsto na legislação. Nós temos em Sorocaba cerca de 50 mil terrenos e 220 mil residências. O mosquito da dengue é um mosquito domiciliar, ele está nas casas onde nós temos pessoas e várias possibilidades onde o mosquito pode se alojar. Então é muito importante que cada um cuide da sua casa e não transfira o lixo para o terreno ao lado. A segunda-feira deve ter pancadas de chuva à tarde e à noite. Sorocaba hoje registra a mínima de 20 e a máxima não passa dos 28 graus. Vamos ver como ficam as temperaturas em outras cidades. Em Araçoiaba da Serra as temperaturas variam entre 19 e 28 graus. Em Ibiú na mínima é de 17 e a máxima de 26. Jundiaí registra a mínima de 21 e máxima de 29 graus. Mesma máxima prevista para Itapetininga. Você confere agora os outros destaques dessa edição. Assim como ocorreu em todo o país, o domingo foi repleto de manifestações em nossa região. Em Sorocaba, o protesto realizado foi considerado um dos maiores de toda a história da cidade. De acordo com a polícia militar, 35 mil manifestantes se reuniram na Praça do Canhão, no centro, e caminharam pela Avenida Dom Aguirre em direção ao Parque das Águas, na Zona Norte. O percurso da manifestação pacífica foi acompanhado de perto pelo helicóptero Águia da PM, policiais militares e equipes da Guarda Civil Municipal de Sorocaba. Todos os participantes, vestidos de verde e amarelo, se reuniram pelo mesmo motivo, a insatisfação com a gestão do governo federal. As ruas do Centro Histórico de Itu ficaram tomadas. Famílias se juntaram a amigos e vizinhos para fortalecer o pedido de mudança geral na política do país. O patriotismo foi reforçado com muitas bandeiras. Brasil, a pátria amada, dos filhos desse sol, as mães, gentil, a pátria amada, Brasil. Em Itapetininga, a concentração foi feita na Praça dos Amores, região financeira da cidade, e teve a adesão de centenas de manifestantes. A polícia militar acompanhou todo o trajeto. A corrupção divulgada nos últimos meses esteve no topo da lista do protesto. No fim do ato, um grupo segurou faixas contra a gestão atual de Itapetininga. Em Jundiaí, o protesto foi realizado na parte da manhã. Mais de 10 mil pessoas caminharam da Avenida 9 de Julho até o Paço Municipal. O movimento foi pacífico em todo o trajeto. Na madrugada de domingo, a sede do Partido dos Trabalhadores, o PT, foi atacada no centro da cidade. Segundo a Guarda Municipal, uma bomba caseira foi utilizada para destruir parte do prédio. A diretoria do partido registrou um boletim de ocorrência. De acordo com a polícia militar, a ação foi isolada e não tem ligação com a manifestação deste domingo. Em Salto, aproximadamente 4 mil manifestantes se reuniram na Avenida 9 de Julho. Segundo a polícia militar, eles fizeram uma passeata pelas ruas do centro da cidade. O protesto foi pacífico. Em São Roque, aproximadamente 150 pessoas participaram da manifestação. A concentração foi feita na parte da manhã, na Praça da Matriz. Segundo a PM, o movimento também foi pacífico. Mais de 70 pessoas se reuniram no centro de Boituva, em frente à Praça da Matriz. Segundo a polícia militar, a manifestação começou por volta das 2 horas da tarde deste domingo e foi tranquila. Em Araçoiaba da Serra, dezenas de pessoas se reuniram na Praça da Matriz. Segundo a polícia militar, a manifestação foi pacífica. A sorte passou por tatuí neste mês. Um consumidor ganhou um prêmio de 50 mil reais no sorteio de março da nota fiscal paulista. O vencedor participou com 20 bilhetes eletrônicos. Se você também quer arriscar a sorte, basta pedir a nota fiscal paulista ao fazer compras. Antes é preciso se cadastrar no site do programa, que é o nfp.fasenda.sp.gov.br. A cada 100 reais em compras, o sistema garante um bilhete eletrônico para concorrer. Boa sorte! E ainda falando de impostos, você sabe quanto paga sobre cada produto que compra? O valor é calculado individualmente e a gente explica tudo para você. Seja no setor de hortifruti, de material escolar, na padaria ou na seção de alimentos refrigerados. Em toda compra ou serviço é cobrado imposto. De acordo com este advogado, presidente da Comissão de Assuntos Tributários da OAB Sorocaba, a cada atividade econômica é calculado um valor diferente. O ISS, que é um tributo sobre serviço, por exemplo, devido ao município, a gente tem alíquotas de 2% a 5%. O ICMS, a gente tem alíquotas que vão de 7% até 25%. O IPI, que é um tributo incidente sobre a indústria, a gente chega a ter alíquotas de 80% sobre bebidas, por exemplo. 40% sobre perfumes. Apesar das altas taxas, tem consumidor que não repara no que sai do bolso. Infelizmente, olha, passa assim despercebido. Nós deveríamos tomar esse cuidado, né, de observar. Mas eu sei que nós, brasileiros, pagamos muitos impostos. Não, não olho. Geralmente eu não olho, não. Eu tenho mais ou menos uma noção de quanto tem de imposto, mas eu não reparo muito, não. Em uma compra de R$ 46,08, por exemplo, quase 30% foram direto para os cofres públicos. Na padaria, 36,35% foram retirados do valor de R$ 24,75. Em um carrinho com R$ 300,00 em compras, em média, 40 são de impostos. O valor poderia ser usado para aumentar o número de itens. Leite, produto de limpeza, que é essencial. A cada cupom que sai da máquina, a certeza de que parte do que é pago não é referente ao produto. Qual o valor da sua compra? R$ 23,98. Quantos reais de imposto? É, R$ 5,48. Bastante ou pouco? Eu acho bastante pelo valor que foi, o valor total da compra, né? R$ 102,69. De imposto? Ficou R$ 11,69. Seria esse, né? Muito? Muito. Muito, com certeza. Você sabe para onde vai esse dinheiro? Também não. A cobrança e o aumento devem estar previstos em lei. E os impostos devem voltar para a população em forma de benfeitorias. Os tributos servem para custear o bem público. Toda a atividade do Estado, todo o investimento público, todas as obras de interesse do povo em geral. Então, muito mais do que uma preocupação em relação ao tamanho da carga tributária no Brasil, a gente deveria se preocupar com a forma com que esse dinheiro é gasto. E exigir que ele seja bem gasto, em benefício, na verdade, da sociedade. O Noticidade Manhã fica por aqui. Outras notícias da região, às 15h para uma, no Manchetes Noticidade com Fernando Matos. Um ótimo começo de semana para você e a gente se vê amanhã. Tchau. 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 Tchau.